É, senhoras e senhores, como previsto, estava certo, hein, sobre mídia barra Bel barra Vitor Pereira. Curiosamente, ontem, quando o Corinthians anunciou Vitor Pereira, o Neto falou que o cara é foda, que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara tem personalidade e tudo mais. Na coletiva de ontem do Abel Ferreira, depois do jogo da primeira, do jogo de ida, da Recopa, o Abel disse o seguinte aí, ó, Fico contente quando jornalistas entendem o jogo jogado, o jogo falado até meu pai e minha mãe falam, o jogo jogado, só quem realmente estuda, não fiz curso de jornalismo, não falo de jornalista, mas jornalistas falam de treinadores sem o curso de treinador. Abel, tá errada nessa informação? Não tá. Agora, isso aí foi o que o Abel disse, agora, o que o Neto disse em relação a essa informação do Abel. O que sua mãe sabe? Sua mãe sabe fazer o quê? Bacalhau? Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho? A sua mamãe sabe fazer o quê? A minha mãe, ela tem os peitos desse tamanho, ela deu mamar pra mim até os 5 anos. A minha mãe sabe de futebol. A sua mãe talvez não saiba, mas a sua mãe, a sua, a sua mãe que tá aí do outro lado. Quando ele colocar a mãe no meio, eu já fico bravo. Porque a mãe é uma coisa sagrada. A minha mãe sabe de futebol. Mas a sua mãe seria tão covarde como você pra enfrentar o Chelsea? Talvez a sua mamãe não seria. Talvez, pra mim, você tivesse sido covarde. Pro Capriotti, pro Sousa, pro Nicole, pra você palmeense, talvez não. Você acha que você é um colonizador. E quando você consegue fazer isso, é porque você tá indo embora. E você sempre coloca a culpa na imprensa. No jornalista. Aí fica difícil, né, irmão? Aí fica difícil defender. E olha que eu não sou da galera que odeia o Neto. Eu já até falei bem no Neto. Já até dei risada com ele agora. Agora, perdeu a mão, né? Perdeu a mão pra caralho. Precisa ter o mínimo que a gente espera de uma pessoa que trabalha na televisão. Que trabalha com comunicação. Que influencia pessoas que têm voz, né? Que têm um certo tamanho. É responsabilidade. O mínimo que a gente espera é responsabilidade e respeito. Realmente perdeu a mão. E foi o que eu falei, cara. Eu falei ontem, ó. Até postei isso daí no Twitter. E pra mim é o que vai acontecer. Vitor Pereira, assim como foi Jorge Jesus, vai falar o que quiser. Vai fazer o que quiser. E não vão ouvir nada. Agora o Abel Ferreira fala uma coisa. Parece que toda a coletiva é impressionante. Ele fala uma coisa e tiram de contexto. E, mano, o Abel Ferreira já foi chamado supremacista. Agora ele foi chamado de colonizador. Sério, cara. É difícil, mano. Depois a galera fala que isso é mania de perseguição de palmeirense. Olha, é que, assim, eu não tenho tempo e nem vou me desgastar pra isso. Mas se eu for levantar tudo que já falaram do Abel e do Palmeiras nos últimos anos. Mesmo com o Palmeiras sendo exemplo durante a pandemia. Mesmo com o Abel sendo um exemplo de profissional dentro do clube. E, às vezes, até fora dele. Mesmo assim, a gente só viu barbaridade. E eu não vou me dar o trabalho de levantar as coisas pra isso. A questão que eu quero saber é a seguinte. Leila Pereira, pessoal da comunicação. É agora, é a hora. Se vocês não se posicionarem agora, não se posicionar mais. Beleza? Então, vamos aí ter no mínimo, cara, um posicionamento. Porque tá foda. Os caras falam o que querem. Os caras fazem o que querem. É óbvio. Tem liberdade de expressão. Não pode censurar. Mas, cara, tudo tem limite, né? E eu espero que o no mínimo, o Palmeiras, se posicione em relação a isso. Porque tá foda. Porque tá foda a gente, como torcedor, ficar brigando, ficar batendo, tentando bater de frente com os caras. A gente não consegue, mano. Por mais que a gente tenha mídia aqui, tem tudo mais. Mas não dá. Os caras são gigantes. A TV é aberta. É isso e aquilo. E fala o que quer, mano. E se a gente que é torcedor se sente, sempre vai se sentir ofendido com esse tipo de coisa, vocês que estão dentro do clube deveriam ser bem mais, né? Mas, infelizmente, nem sempre é, né? Ou quase nunca. Mas é isso. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Desculpa o vídeo um pouquinho mais pra baixo aqui, mano. Não dá. Tem hora que não dá.